Eu já lavei o meu carro, o grego leio só Já tá tudo preparado, vem com o grego e a voz Menina, fica à vontade, eu te faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, cança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, jogador pra cima e balançar